Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Arte Improvisando e Decorando. Hoje, olha só, improvisei mais uma vez usando essas vasilhinhas para ração de cachorro. Se você tem aí, vai lá, corre e pega emprestado com o seu pet e você coloca cimento aqui dentro e vai se transformar nesses lindos vasos aqui. Não perca, não pule o vídeo, continue assistindo. Você vai ver um passo a passo como aplicar essa folhinha de ouro aqui. Você pode usar muitas coisas para decorar e fazer esses lindos vasos aí para suculenta, também para outras plantas, se você tiver aí na sua casa. Eu usei plantas artificiais de borracha, mas você pode ir no vaso de cimento plantar uma planta natural também, que fica muito lindo, não é verdade? Então acompanha aí no vídeo. Se vocês gostou, já vai dando comentário aí, já vai deixando o like, tá bom? E veja outras ideias, dá uma percorrida lá no canal, tá bom? Que vocês vão ver coisas interessantes. E eu vou deixar também o link lá na descrição do meu vídeo do canal da Márcia. E ela também tem umas ideias e umas dicas bem legais aí de pintura, texturas, vocês vão gostar, tá bom? Segue aí no vídeo e vamos lá, pessoal, vamos trabalhar! Música Você vai passar um pouquinho de óleo de cozinha aqui na forminha, por quê? Quando você for remover, ele vai soltar, não vai ficar grudando. Música Pessoal, agora com esses parafusinhos, ó. Eu vou dar uma distância aqui, porque como ela funila, você dá uma distância assim, ó. Coloca. Nesse grandão, eu vou colocar ao contrário, pra mim poder parafusar aqui um pouquinho de madeira, porque eu quero fazer um pezinho de madeira. Música Pessoal, eu vou colocar aqui um pouquinho de madeira. Eu fiz um teste com a argamassa, eu já vou mostrar como ficou. E agora eu estou fazendo um teste usando areia fina do rio e um pouquinho de cimento. Eu pus metade e metade, duas medidas idênticas. Mesmo tanto de cimento, mesmo tanto de areia, ó. Tá? Eu vou fazer essa mistura e vou encher e vou ver qual que tem um acabamento melhor. Certo? Vocês já vão ver aí o resultado logo, logo. Pessoal, pessoal, aqui já secou o cimento. Eu fiz algumas peças com cimento e algumas com argamassa, pra mim fazer o teste. Com cimento, seca mais rápido. Com argamassa demora mais, só que ela não trinca. Ela fica mais resistente, ó. Com cimento, deu algumas trinquinhas e eu peguei e fiz alguns reparos. Tá? Então com argamassa fica bem legal. Se for com cimento, a concentração de cimento tem que ser um pouquinho maior do que a de areia. E quando vai colocar esses eixinhos aqui, ó, tá vendo? Tem que estar bem mole. Se você tentar pôr eles com a massa um pouco já firme, ele trinca o vaso. Tá? Mas foi legal a experiência, ó. Agora eu vou fazer os pezinhos. Tá bom? Esse aqui ficou bem legal. Tá vendo? Ficou bem resistente. Dá pra fazer um vasinho com suculenta. Olha só, ó. Esse aqui, ó. Então se você tem uma vasinha aí de ração, essa daqui não deu certo por causa dessa borda que tem aqui, ó. Tá? Então essa daqui e todas que eu fiz trincou. As redondas ficaram perfeitas. Tá vendo? Todas desenformou certinho. Tá? Ficou muito legal. Agora eu vou colocar os pezinhos nessas duas grandes. Eu preparei aqui, ó, os pezinhos com cabinho de vassoura. Tá? Então nessas daqui eu vou colocar três maiores. Certo? E aqui eu vou colocar quatro pezinhos menor. Tá bom? Então vamos lá. Vai ficar desse jeito. Agora eu vou dar uma lixadinha neles. Vou fazer uma pintura. Vocês vão ver como vai ficar o acabamento final. Eu vou aplicar a folha de ouro em um espacinho dentro daqui. Eu vou aplicar, tá? E essa vaselinha de ração aqui, ela tem um desenho, ó. Aí eu vou deixar essa parte de cima aparecer o cimento. E a parte de baixo eu vou aplicar uma folha de ouro. Pra dar um ar mais chique. Um ar mais chique nessa peça. Tá bom? O que eu vou precisar? Eu vou precisar de goma laca incolor. E eu também tenho a goma laca indiana. As duas dá certo. Você passa ela e vem aplicando a folha de ouro. E eu também tenho a goma laca indiana. Pessoal, olha como que vem aqui a folha de ouro, ó. Vem um pacotinho. E ela vem super protegida. Olha aqui. É muito delicada, ó. Tudo danifica ela. Ela é muito sensível. Qualquer superfície úmida faz ela grudar. Então a gente vai ter que ter bastante cuidado na hora de aplicar, tá? Então o que eu vou fazer? Vou passar um pouquinho aqui da goma laca. Só onde eu quero passar. Eu vou dar uma viradinha pra dentro. Onde eu quero que cola a folha, certo? Então passa só onde você quer que gruda. No caso esse aqui eu vou fazer a borda inteira. Agora eu venho com outro pincel. Ó pessoal, vou passar aqui a cola. Ou verniz mordente. Verniz mordente ou cola. Aí na quininha onde você não quer que pega. Você não passa cola, certo? Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Olha só como ficou esses vasos de cimento. Ficou bem legal, né? Pra colocar suculenta Olha só, esse aqui é o que eu fiz com argamassa Ele fica um pouco mais liso Esse, ó, é o vasinho dessa ração aqui Esse aqui eu passei a folha de ouro Que vocês acompanham aí no vídeo Esse também passei folha de ouro E deixei o cimento natural pra fazer um teste como ficava Agora eu vou pôr algumas plantas dentro Pra gente ver como que fica, certo? Vou usar um pouquinho dessas pedrinhas brancas E um pouco de argila pra fixar Vou montar o arranjo Vocês acompanham aí pra vocês E como vai ficar bem legal Esses vasinhos aqui de cimento Usando forminha, vasilinha de ração Para cachorro Bem legal, pessoal Pessoal, veja só que lindo que ficou Esses vasinhos aqui Feito com cimento Olha só Aqui eu usei folha de ouro Aqui eu usei tinta acrílica Normal A base de água Olha que lindo Olha esse como ficou bonito Esse aqui também eu fiz os pezinhos Com cabinho de vassoura E Cimento Usando a Forminha pra usar Pra dar ração pro cachorro Olha só que lindo que ficou Você pode plantar suculenta de verdade Eu usei essas de borracha Silicone, né Mas você pode usar A suculenta Real mesmo Você pode plantar Que eles resistem a água Olha que lindo Veja só, pessoal Como ficou lindo Eu fiquei muito feliz com o resultado Desses vasos Não imaginei que Daria pra fazer isso Olha só As pinturas Muito legal, né Esses aqui Se vocês quiserem ver como que faz É só vocês voltar um vídeo Anterior a este E a fonte também A cascata Você pode voltar mais dois vídeos Que você vai ver Lá no meu canal Dar uma percorrida por ele Lá que você vai ver muito Coisa interessante Como esses quadros As prateleiras Parede 3D Tudo isso tá no canal Tudo que tá aqui nessa paredinha aqui O que é isso tá no canal 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.